Eu cuido de pessoas que morrem, diz a autora. Esse é um livro que fala da morte como eu nunca vi antes. A morte é um dia que vale a pena viver. Hoje é terça-feira, dia de livro, dia de texto, dia de leitura, e o livro de hoje, ou texto de hoje, é este aqui. Essa edição de 2016 tem 192 páginas. Editora Casa da Palavra e autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem que é autora é médica, formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da USP. Vou ler um texto para vocês que, na verdade, foi o texto que mais me chamou a atenção quando eu vi esse livro. Como foi a história do meu encontro com esse livro? Eu estava na saída da biblioteca da PUC, indo embora naquele dia, e em cima do balcão tinha esse livro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a própria capa do livro, tratando de morte, porque naquele período eu estava passando por um período da minha vida em que eu pensava em morte, era uma coisa real para mim, e de repente eu olhei em cima do balcão e peguei o livro, olhei a capa e falei, nossa, e li esta parte aqui de trás. E olha o que diz, naquele momento retratou exatamente, quando eu li isso aqui, retratou exatamente o que eu estava passando. Passamos a vida tentando aprender a ganhar, buscamos cursos, livros, milhares de técnicas sobre como conquistar bens, pessoas, benefícios, vantagens. Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida, no entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. No entanto, vou repetir, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Lendo isso aqui, a capa me ganhou, com certeza, e lendo esse trecho da contracapa, me ganhou mais ainda. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou ler alguns trechos que me chamaram a atenção e que, para despertar mesmo a curiosidade de vocês e o interesse por ler o livro, comprar o livro, emprestar o livro, enfim, porque, na minha opinião, o conteúdo ou o conhecimento que esse livro traz para a vida das pessoas, sem sombra de dúvidas, é capaz de mudar a vida de uma pessoa, é capaz de mudar, sim, a depender em que estágio da vida que ela está. O quanto a mensagem desse livro vai impactar a vida de uma pessoa depende de como ela está vivendo a vida naquele instante. Diante de uma doença grave e incurável, as pessoas entram em sofrimento desde o diagnóstico. A morte anunciada traz a possibilidade de um encontro veloz com o sentido da sua vida, mas traz também a angústia de talvez não ter tempo suficiente para a tal experiência de descobrir esse sentido. O sofrimento emocional é muito intenso, nele o doente toma consciência da sua mortalidade. Essa consciência o leva à busca do sentido de sua existência. Mas, observando um ser humano, seja ele quem for, não consigo saber onde fica a sua paz, ou quanto a culpa corre em suas veias, junto com o seu colesterol, ou quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Se um dia formos diagnosticados com uma doença terminal, a única coisa que poderemos ter certeza é que um sofrimento insuportável nos aguarda. Ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida é uma dessas coisas que trazem muita paz e conforto para quem está morrendo e para seus familiares. É impressionante como todos adquirem uma verdadeira antena, entre aspas, captadora de verdade, que se aproxima, captadora de verdade, quando se aproximam da morte e experimentam o sofrimento da finitude. Parecem oráculos. Sabem tudo o que realmente importa nessa vida, com uma lucidez incrível. Como recebem acesso direto à própria essência, desenvolvem a capacidade de ver a essência das pessoas à sua volta. Não há fracasso diante das doenças terminais. É preciso ter respeito pela grandeza do ser humano que enfrenta a sua morte. Repetindo, é preciso ter respeito pela grandeza do ser humano que enfrenta a sua morte. E talvez este aqui seja, se não o principal, mas um dos, com certeza, um dos principais trechos de todo esse livro. No Brasil, todo mundo pensa que fazer cuidados paliativos é sedar o paciente, é esperar a morte chegar. Muitos pensam que é apoiar a eutanásia ou acelerar a morte, mas isso é um engano imenso. Não faço eutanásia e ninguém que eu conheça que tenha recebido formação consistente em cuidados paliativos, a prega ou a pratica. Eu aceito a morte como parte da vida e tomo todas as providências e condutas para oferecer ao meu paciente a saúde, definida aqui como o bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor, em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte do tempo vivido assim, pleno de sentido. Acredito que a morte pode chegar no tempo certo e assim será conhecida como ortotanásia, mas ainda sou mais ambiciosa na prática dos cuidados paliativos e busco proporcionar e presenciar a kaalotanásia, ou seja, a morte entre aspas, bela. O conceito bonito do livro, o conceito para a autora e para a própria profissional que ela é, ela traz esse sentido de a morte bela. Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia da nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos, mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos, morremos depois da morte quando nos esquecerem. Pensamos então que uma vida boa é uma vida que nos levou a ter coisas e fazer coisas, mas quando chega o tempo da doença não podemos mais fazer nada, e quando deixamos de fazer pensamos que isso é morrer, mas não é ainda. A ideia de, entre aspas, ser humano é simplesmente existir e fazer a diferença no lugar onde estamos, por ser quem somos. As pessoas que se ausentaram da própria vida serão apenas ausências, entre aspas, no tempo de morrer, porque muita gente é assim na vida, um ausente quase que constante, e quando está presente sente que este tempo está vazio. Morte natural é aquela que acontecerá em decorrência de uma doença grave e incurável, que está piorando e para a qual a medicina esgotou suas possibilidades de tratamento. Nada impedirá a pessoa que tem aquela doença de chegar à morte, é uma condição inexorável para aquela situação. É a essa pessoa, a esse paciente, que ofereça o cuidado paliativo. Os orientais nos falam dos quatro elementos da natureza. Como parte da natureza também somos feitos destes elementos, terra, água, fogo e ar. Quando morremos, ocorrerá a dissolução dos elementos que acompanham o nosso corpo. Eu não vou ler sobre esses quatro elementos, porque isso aqui eu vou deixar aí para aguçar a curiosidade de vocês para ler o livro. Tem um capítulo específico sobre isso, bastante interessante, sobre filosofia oriental, que ela não conseguiu encontrar em nenhum estudo ou qualquer conhecimento ocidental sobre o processo ativo de morrer e ela conseguiu encontrar a explicação segundo ela, para ela mesma, na filosofia oriental. Então, é um capítulo muito interessante e que o título é assim, o processo ativo de morrer e a dissolução dos quatro elementos. Ela explica como que acontece esse processo ativo ao longo desses quatro elementos. Super recomendo. Então, compre o livro ou empreste de alguém e leia sobre esse capítulo. O que mata a esperança não é saber-se mortal, mas sim perceber-se abandonado. Quer um conselho sábio a respeito da sua vida? Peça a alguém que está morrendo. O problema é que a verdade não é um conceito. A verdade é uma experiência. Só conseguimos entrar em contato com a verdade espiritual quando transcendemos, quando experimentamos a verdade. Não faz o menor sentido falar eu acredito em Deus. Quando o indivíduo teve a experiência da verdade e da existência de Deus, diz, eu sei que Deus existe. Raciocínio prático. Não preciso dizer que acredito que o sol nasce todos os dias. Eu sei que o sol nasce todos os dias. Dentro de mim não há nenhuma dúvida a esse respeito. As pessoas que conhecem a verdade em relação à espiritualidade vivem essa experiência de transceder. Não é necessário provar nada e é impossível explicar. Não existe a necessidade de convencer ninguém. E essas pessoas não se sentem agredidas caso alguém duvide delas. Quando começamos a discutir religião pelo nível conceitual da verdade, aí faz sentido brigar, pois falamos de regras, normas, políticas, comportamentos, vantagens e desvantagens, custo e benefício. Browning descreve os cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E foi muito preciso em sua descrição. Vejo o mesmo no meu dia a dia com os meus pacientes. Então, a autora, Ana Cláudia Quintana Arantes, concorda com uma outra escritora que ela referencia no livro. Sobre os cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. O primeiro deles. Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. O segundo arrependimento diz respeito a demonstrar sentimentos. Browning fala de amor especificamente, mas eu estendo essa definição para os sentimentos em geral, mesmo aqueles considerados ruins. Tem uma frase que eu sublinhei aqui nesse segundo arrependimento que eu vou levar para a minha vida inteira. Sempre eu penso nisso. Compreender que todos querem ser felizes. Sempre que eu olho hoje para uma pessoa, vejo alguma coisa, é claro, cada pessoa tem o seu tipo de comportamento, mas eu sempre tento lembrar que, no fundo, todo mundo quer ser feliz. Arrependimento número três. Diz respeito a ter trabalhado muito. A energia que vem de um trabalho que não traz sentido à nossa vida é uma energia ruim. Um dia eu tenho que gravar um vídeo especificamente sobre isso, o que eu penso sobre essa questão de fazer algo que te faça sentido. O quarto arrependimento diz respeito a passar mais tempo com os amigos. E o quinto arrependimento é eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. A autora aqui também sugere alguns passos para que você não se arrependa das coisas que você faça. O primeiro, ela chama de compromisso. São quatro compromissos. O primeiro, ser impecável no uso da palavra. O segundo compromisso, não tire conclusões. O terceiro, não leve nada para o lado pessoal. E o quarto, faça o seu melhor. Já finalizando o livro, no capítulo chamado As Nossas Mortes de Cada Dia, entre aspas, Tudo Deve Estar Sendo o Que É, da Clarice Lispector, tem o trecho que talvez, na minha opinião, seja o melhor trecho desse livro. Passamos a vida tentando aprender a ganhar, buscamos cursos, livros, milhares de técnicas sobre como conquistar bens, pessoas, benefícios, vantagens. Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento. Quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos. Temos mil razões para sonhar, mas quando perdemos nossos sonhos, não deveríamos perder a razão. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida. Acredito, porém, que ninguém se inscreveria num curso que se chamasse Como Perder Bem ou Como Perder Melhor na Vida. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Muito verdade. Quero finalizar aqui, já nas últimas páginas, na página 187, ela diz assim E é mágico como a dor passa quando aceitamos sua presença. Olhemos para a dor de frente, ela tem nome e sobrenome. Quando reconhecemos esse sofrimento, ele quase sempre se encolhe. Quando negamos, ele se apodera da nossa vida inteira. Então, assim eu finalizo a leitura de pequenos trechos desse livro. Quem se interessou, empreste de alguém, vá na biblioteca ou compre o livro. Hoje tem essa edição que eu tenho é de 2016, mas já tem edição nova aí de 2022. É um livro que eu super recomendo porque realmente ele é muito bom. Traz conceitos muito profundos. Alguns dos conceitos mais essenciais da vida do ser humano são muito profundos mesmo sobre a nossa vida. E valeu o tempo gasto na leitura. E valeu o tempo gasto na leitura. E valeu o tempo gasto na leitura.